Olá, eu sou a doutora Polônia Salles e nesse vídeo vamos falar pra vocês sobre dúvidas em toxina botulínica. A primeira é qual o tempo de duração do Botox. Bom, dura geralmente de 4 a 6 meses, mas tem algumas coisas que fazem dura mais ou menos. Então, por exemplo, a genética da pessoa tem influência, se o músculo da pessoa é muito forte e ela fica fazendo muita movimentação, o efeito passa mais rápido. Se a gente aplica ela mais concentrada e com mais unidades, vai fazer dura mais. Então, tem várias coisas que podem influenciar nessa questão da duração. A partir de qual idade que o Botox pode ser aplicado? Bom, na verdade, se você olhar a bula, a gente vai ver que a partir dos 18 anos ele já pode ser aplicado pra procedimento estético. Mas, na prática, a idade certa de aplicação varia de pessoa pra pessoa. Por quê? A gente deve fazer a aplicação da toxina quando a pele começa a ficar marcada. A pessoa pode movimentar durante muitos anos o músculo e não marcar a pele. E quando isso tá acontecendo, a toxina não é tão importante. Mas quando a pele começa a querer ficar marcada, quando a ruga começa a aparecer mesmo com ela sem fazer movimento, aí essa é a hora de aplicar. E quanto mais cedo a gente faz essa aplicação, melhor. Porque mais cedo começa a prevenção dessa ruga e aí ela não vai ficando tão marcada. Pode malhar depois da aplicação da toxina botulínica? Bom, antigamente a gente dizia que por 4 horas não poderia. Mas um estudo recente mostrou que quem malha nas primeiras 48 horas após a aplicação da toxina, pode ter o efeito dela diminuído. Então, o conselho que a gente dá hoje pra todo mundo é esperar 48 horas pra depois disso malhar. Se a pessoa aplicar a toxina e depois parar de aplicar, volta pior a ruga? Isso é uma mentira, uma lenda urbana. Na verdade, quando a gente aplica a toxina no músculo, ele paralisa durante aquele tempo que ele tá agindo e a pessoa não vai fazer a ruga. É como se ela congelasse no tempo aquela ruga. Depois que o efeito passa, o músculo volta a fazer o mesmo movimento. Então ele vai voltar a fazer a ruga da mesma forma que ele fazia antes. Mas aquele tempo que ela ficou ali agindo, a ruga foi poupada. Entende? Então assim, não volta pior. Mas é legal continuar aplicando pra que o músculo não fique agindo e não faça a ruga ficar mais profunda. Aplicar toxina botulínica dói? Bom, isso é uma dúvida também super frequente. Mas hoje em dia a gente já tem técnicas e a gente utiliza coisas que possam fazer ser um procedimento super confortável. Então, por exemplo, a gente usa aqui na clínica uma agulha que é a mais fina do mundo. Chama Invisible Needle. E a gente tem um diluente importado que não deixa arder na hora que ele entra no músculo. Então a gente também tem aqueles gadgets que ajudam. Por exemplo, a gente tem um aparelhinho que vibra, que a gente pode usar na hora da aplicação. E isso faz com que a aplicação não tenha dor nenhuma. O Botox deixa a pessoa com boca de pato? Isso não é verdade. Isso é uma lenda. Na verdade, assim, a gente pode aplicar toxina botulínica ao redor da boca para diminuir aquelas ruguinhas que a pessoa faz quando faz um biquinho. Aquelas ruguinhas que a gente chama de código de barra. Isso faz com que essa força muscular fique menor e que a pessoa, quando faz o movimento, não faz tanta ruga. E às vezes até o lábio fica um pouquinho mais evertido. Mas isso não faz ficar com aquele aspecto de boca de pato. O que faz ficar com o aspecto de boca de pato é um preenchimento labial mal feito. Tipo aquele gel de ácido alurônico de uma forma errada. Mas a toxina não consegue fazer esse efeito. Tomar zinco faz durar mais a toxina? Isso também é algo que muitos médicos ainda falam e prescrevem. Mas estudos mais recentes mostram que, na verdade, o zinco não altera esse tempo de duração da toxina. Quando fazer os movimentos e quando não fazer? As pessoas às vezes se confundem um pouco. Então vamos lá. Nas primeiras 4 horas é bom ficar fazendo os movimentos porque é nesse tempo que a toxina está se ligando lá no músculo. Então quanto mais movimento a pessoa fizer, mais ela vai se ligar. Então isso é bom. Agora, não é legal ficar fazendo movimento depois. Porque se a gente depois, nos meses seguintes, que o músculo está paralisado, a gente ficar fazendo movimento, isso vai fazer o efeito da toxina passar mais rápido. Qual o intervalo entre as aplicações? Bom, a gente tem o problema de aplicar com intervalos muito curtos e isso aumentar a chance do organismo criar anticorpos que vão combater a toxina e aí ela perde o efeito. Então tem um intervalo mínimo que a gente tem que dar entre as aplicações que é de 3 meses. Se a gente respeitar esse intervalo, está tudo ótimo, não tem problema. Mas de uma forma geral, as pessoas fazem com intervalos aproximados de 6 meses entre as sessões. E décima e última dúvida. O resultado da toxina botulínica fica artificial? Bom, gente, isso depende da aplicação. Depende do profissional que está fazendo. Por quê? Ele pode ficar assim, artificial, ficar muito paralisado, pegar um músculo que não deveria pegar. E isso tudo está relacionado à aplicação. Portanto, é muito importante na hora de aplicar, conversar com o médico que está aplicando. Ver como, quais os músculos que você quer que paralise. Como que você quer, se você quer levantar a sobrancelha, se você quer que fique mais paralisado ou não, enfim. E tem formas de aplicação que a gente consegue pegar partes do músculo que faz a ruga e paralisar essa parte, mas deixar uma outra parte em movimento para ficar mais natural. Então, é tudo uma questão de aplicação. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer outra dúvida que a gente não tiver falado aqui, vocês podem deixar aqui nos nossos comentários. E não esqueçam de assistir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima!